O Flamengo está com um problema na coxa esquerda e já vim com os incômodos no decorrer da semana e piorou muito a dor. Eu botei alguns tiros de meta e a dor piorou e não tinha condições de me manter no segundo tempo para o jogo. Como foi enfrentar o Flamengo diante da torcida, assim como o Guerreiro e o Sheik e também a pressão do Flamengo de tentar melhorar na tabela? Nós não precisamos nos preocupar com isso. Precisamos nos preocupar com os jogadores que a gente quer jogar. A gente não tem que ficar nos preocupando com o Sheik, o Guerreiro não jogar, o que poderia acontecer se não jogar. A gente não tem essa preocupação. Acho que nós estamos bem porque nos preocupamos com o nosso time mesmo e foi o que aconteceu. Nos preparamos bem a semana toda e conseguimos fazer um grande jogo e saímos vitoriosos.